Oi Zê, vai querer água também? Por enquanto não. Então, beleza. Galera, pensa no frio que tá hoje. Ó, o Dorminhoco tá aqui comigo. Por que você não veio morar aqui comigo, cara? Por que você não veio morar aqui comigo? Ah, porque não. Deixe sua casa e vim morar comigo aqui, ué. Gosto muito da minha. Medroso pra caramba, galera. Não, ele vê os vídeos, vê os negócios que acontecem em casa. Fica com medo pra caramba, cara. Galera, o que que acontece? Deixa eu falar pra vocês, explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui, ó. Primeiramente tá frio demais, tá frio demais, demais, demais. Ainda é umas nove e pouco, né? Mais ou menos? Nem sei o que era, o que é que deu o celular? As nove e pouco, mais ou menos, gente. Não vou enrolar muito aqui. Só vou contar o que tá acontecendo aqui, nesse vlogão louco aqui. Galera, o Gianni veio... Na verdade, eu não pedi, você que se ofereceu, né? Ele se ofereceu pra vir aqui e passar essa noite comigo aqui. Talvez hoje, talvez amanhã. Não sei como é que vai dar. Vamos ver conforme a coragem do rapaz aqui. Mas o que que acontece, galera? Hoje de manhã... Na verdade, essa semana inteira andou uma pessoa meio que a bacalhinha com as minhas coisas. Prontou várias coisas que em casa, como vocês acompanharam nos vídeos. A Malu sumiu ontem, né? Que ela sumiu? Foi, foi. Ontem de noite. E... Galera, hoje de manhã, ela apareceu. Graças a Deus. Parece que ela tá meio estranha, gente. Eu não sei se tem algum problema ainda. Eu tô precisando de mandar pra veterinário. Porque ela tá meio ruim pra comer, tem horas assim, sabe? Eu acho que ela tá meio com problema. Acho que alguém andou judiando dela. E mais ou menos, depois de algumas horas que ela apareceu, que eu nem deu tempo de gravar a vida pra vocês, infelizmente. Começou a ouvir um motoqueiro. O motoqueiro começou a ouvir rodar em volta de casa. Parecia que queria me assustar. Eu andei meio que relatando, gente, com esse cara, gente. Será que pode ser alguma coisa que ele pode tá igual? Será que pode ser a mesma pessoa que tá vindo aqui abacalhar? Na casa? Pode ser que se não for da mesma pessoa, pode ser que seja parceiro do outro, né? Alguma coisa assim. É, pode ser, né? Eu fico assim também, cara. Não dá pra mim ter uma certeza se ela não é a mesma pessoa. Então o Gê, ele tá meio aqui pra me ajudar também, gente. A gente tá meio assim. Essa pessoa que ficou rondeando cedo, ela veio cedo. E Gê, foi a mesma pessoa lá que eu lembro que eu falei pra você lá, né? Foi na delegacia? Sim. Eu e ele, galera, a gente foi na delegacia, o Gê foi comigo. A gente acabou conversando com o meu amigo lá pra questão das coisas acontecendo aqui. E pra informar, galera, porque a pessoa veio, gente, do jeito que ela veio no vídeo, parecia que ela queria me roubar e ela andou atirando em mim. Então eu não sei se ela queria me apagar ou se ela queria só roubar a moto. Pode ser, né? Uma coisa ou outra, né? É, uma coisa ou outra. Não dá pra saber realmente. A gente conversou lá, gente. Já lá temos tudo, mostrei o vídeo pra ela, tudo tá gravado. Fizemos o que não tinha feito, não vou ficar dando suporte aqui que a pessoa pode estar assistindo o vídeo. E aí o Gê tá aqui pra passar comigo esses dias aí, gente. Pode ser que dê bom, pode ser que não dê, mas a minha ideia é o quê? Que a gente... Mais gente, mais segurança, né? Eu penso assim, pelo menos. Pelo menos isso. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo logo, logo. A gente vai estar resolvendo esse problema aí. Mas a pessoa, gente, eu tô com prejuízo da minha moto, galera. Diz uns 80 reais, mais ou menos. Que é a do maneto que acabou quebrando na hora que eu caí. Então, pra mim foi foda, gente. Pra mim foi muito, muito, muito foda demais esse negócio. Muito complicado, realmente. E é isso aí, galera. Pensa no frio que tá hoje. Frio demais, 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 demais. Mas, se a pessoa vir hoje, a gente vai tentar filmar alguma coisa. Vamos tentar ver se a gente consegue, né, gente? E outra. Galera, hoje eu tenho duas pessoas, então, pelo amor de Deus, né, gente? Se vir, o cara tá perdido. Tá perdido mesmo. A gente tá aqui tentando ver um filme, gente. Que eu vim colocar um desenho aqui. E... É isso aí, galera. Bom, deixa o like, se inscreva no canal. E vamos aí pra mais uma noite dessa vez. Com o meu ajudante aqui. Ó, se você correr, cara. E ou se acordar, se acontecer alguma coisa com você aqui dentro de casa. Mano. Eu não quero nem saber, cara. Se vir, neguinho, do meu lado aqui, falando que aconteceu alguma coisa com ele aqui, cara. É sério, gente? Nem vou sair daqui. Nem vou sair daqui. Fique esperto, meu. Porque, meu, gente, é verdade, galera. Tem dia que eu consigo umas coisas... Eu nem tô filmando muito, gente. Porque, atualmente, eu tô mais pra cabeça assim, sabe? No que tá acontecendo aqui, né? Enfim, cobre. É... Mas tem muita coisa aqui sobre o meu ator que tá acontecendo aqui. Que eu tô deixando de filmar. E... Tá foda, gente. Tá foda de verdade mesmo. Mas, enfim, galera. Vou me cobrir também. Vou fazer alguma coisa pra mim comer. Que tá quente. Que tá frio, na verdade. Alguma coisa quente. E isso aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. E bora pra mais um vídeo. Tá foda de vídeo aí? Cadê? Tá meio assim, por quê? Tá. Pega a câmera. Vai. Vai filmando. Foi barulho do quê que caiu lá? Barulho de lata, né? É... Mas se for... Pera aí, eu pego a linterna. Pera aí, pera aí. Pega a linterna. Caraca, você não trouxe a linterna, velho? Caraca, você não trouxe a linterna? Oxi. Nossa, mano. Vamos só ver se eu trouxe a linterna, tá aí, tá carregando. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aí? Tá aqui. Bora lá. Galera, o que que acontece, gente? A gente tá ofendendo uns barulhos aqui hoje, ó. E a gente tá filmado pra caramba. Tá achando que a pessoa que acabou voltando aqui pra abacalhar com as coisas. Che, vem da manhã, vem da manhã. Ainda vê que a linterna se é só abacada? Sim. Melhor assim, né? Apagou o negócio aqui. É normal lá, filmes assim mesmo. Ah, sim. É só como fizer. Vai. Escutou? De novo. Abre devagar, cara. Cara. Que? Que nada? Vai passar de porra, velho. Sei lá, parece um negócio meio estranho pra essa câmera aqui. Você tá maluco, cara. Será que foi ele? Ah, não sei. Deixa eu ver. Cara, não dá pra saber pra febre já pra você, cara. Vou dar uma olhada aí nessa câmera. Maluco, o que que isso aqui tá acontecendo, Maluco? Vem aqui, hein? Vem aqui, pai. Hum? Aí, galera. A Maluco, ela tá meio machucada a parte da perna dela. E eu tô pensando, ele vai ter que levar no veterinário, gente. Não vai ter jeito. Melhor, vai ficar caro, hein? Ela voltou toda meio que molinha. Vamos ficar aqui na casinha, filho. Fica aí na casinha. Nossa, a pessoa tá soltando o pelo. Tô não querendo acender, porque vai que a pessoa, né? Pera aí, mano. Quando você acende aí, vai. Malu. Você tá bem, Manu? Você tá bem? Tá bem nervosa. Hein? Será que a bola não vai fazer uma ronda por aí? Você que sabe, cara. Nossa, eu vou fazer o seguinte, gente. Olha, será que tá me aborando assim? Até pra nossa segurança. Se eu pegar aquela câmera e colocá-la aqui ou aqui, algum lugar aqui pra tentar filmar. Melhor, cara. Até filmando. Melhor? Tem que colocar bem escondido pra ninguém ver, né? Ah, tem que ser... Não, tem que ser o lugar que dá pra camuflar, cara. Aham. Não é que ela tá? Putz, caramba, tá a câmera. Caraca, cadê? Sumiu o bagulho. Eu tava fazendo uma versão dela hoje. Não viu ela? Não vi, não. Nossa, onde que tá, velho? Família, essa bateria aqui, ó. Ela dura mó tempo. Suporte, agora eu vou ligar ela aqui. Ela tá carregada, é pra durar mais ou menos umas 3 horas, mais ou menos, gente. Na verdade, acho que menos, umas 2 horas, mais ou menos, gente. Então, aqui. Vou deixar ela em um lugar aqui, gente. Vou deixar. Alô? Só comer, né? Sabe que aqui dá bom, olha? Melhor deixar aí. O cara veio... Que aí pega tudo, né? É. E se pude, cara. Que susto, viu? Coisinha dela aqui. Pisando, pode ser. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Se esse copo, esse carro, o copo deu tudo, hein? Isso não cai, não. Tá gravando? Ah, tá gravando. Vamos lá pra dentro. O maluco tá comendo ali, hein? Não é deixar aceso, ó, Luiz? Apaga. Melhor deixar ela acesa. Não é, deixa acesa. É, deixa acesa. O maluco também já fica mais clarinho, né? Aham. Nossa, que frio, cara. Hoje nós estamos nos dias mais frio que tá aqui, pelo jeito. Tá, tá frio mesmo. Ah, ventando ainda. Aqui, família, é o seguinte, gente. É, deixa eu lá, como falei, mostrar pra vocês, deixar umas coisas ali. Se acaso acontecer da pessoa, de alguém voltar. De alguém voltar, de alguém fazer algum barulho ali. Pelo menos vai estar filmando. E se a gente escutar algum barulho, né? Peguei e volta lá, porque senão não dá, não. Eu tô pensando, gente, que pode ser o quê? Porque a mesma pessoa que tá aqui abacalhando com as coisas, gente. Com certeza aqui. Ô, Gê. Oi. Se você escutar algum barulho, assim, durante a noite, você me chama, pelo amor de Deus? Me visa, cara. Agora, meu filho, quer ver o terror? Você que sabe. Pode ser? Eu gosto, eu gosto do terror, gente. Não sei se, mas eu gosto do terror. Vamos cá, terror, então. Apaga a luz aqui. Família, eu vou apagar a luz aqui, gente. Se eu escutar alguma coisa, assim. Pelo menos vai sair correndo lá e já era. Não sei se, mas eu gosto do terror. Amém. 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 Gerardo. Oi. Tá escutando? Amém. A cara tá caminhando bastante. Caramba. Tem alguém ali? Quer ficar aí? Não, bota aí. Ué. O cara parece que tá fazendo alguma coisa com ela. Oxi. Tem essa lanterna aqui. Vem devagar. Oxi. O banheiro. Oxi. É que tá aberta, tá aberta aqui também. Nossa, deixou aberta. Malu. Oxi. Malu. 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 As vezes é ela que tá comendo e acaba... Oxi. Nossa, ela trancada aqui sem foda. As vezes é ela que tá comendo e acaba que... Acaba... Na academia ou... Não. Ah, eu acho que ela deve ter saído, sei lá. Ela gosta de andar pros matos e caçando as coisas. Ela não tá por aqui? Não. Mas como que ela levou? Não tá. Como que ela levou pra aqui na sala? Ah, não sei, mano. Eu acho que ela, sei lá, ela... Andou e... sei lá. Não sei também. Não faz uma pergunta difícil, gente. Mas é só barulho. Mas eu achei engraçado que eu... Eu tava escutei aqui e escutei a... Ela miana aqui dentro. Eu também escutei. Será que ela tá ali pro lado de fora? É. Só certo ver pro outro lado, hein. Ah, as vezes tá nada. Ela tá só ali do outro lado. Só à toa mesmo. Acho que não é nada, não. Você é louco. Tô de... Fechar a porta desde fechada, hein. Tô de... Tô de... Tô de... Escuta. Caiu alguma coisa aí? Caiu. Oxi. Quem caiu? Ah, panelinha. A panelinha tá... Ah, é o vento alto. É o vento, mano. É o vento de novo. É? O vento de novo. É o vento que tá lá em cima, ó. A árvore. Escutei. É, tá ventando bastante. A câmera aqui, ó. Segura pra mim que eu vou tirar a câmera. Segura. Eita. Tá filmando ainda. Ô, mãe, como que a panela subiu o negócio aqui? Hã? Como que a panela subiu o negócio aqui? Você não tem um buraco? Como que? Como que a panela subiu o negócio aqui sendo que é um buraco? Como que ela subiu a panela? Não entendi. Ó, o negócio aqui é um buraco. Como que o vento foi empurrar a panela? Sei lá, mano. Você faz pergunta difícil, cara. Pelo amor de Deus, velho. Mas tem estranhos aí, mano. Oxe, nada a verão, ué. Onde que é isso? Aqui, ó. Onde que é isso? Aqui, ó. Onde que é isso? Ó, você também faz pergunta difícil. Tá gravando aqui ainda. Cara, melhor que você vai ver esses vídeos aí. Ontem? Não, não vai ver, mas... Não vai. Não vai ver, mas... Não vai ver, mas assim... Não vai ver. Não vai ver o vídeo.